Olá você de casa! Olá você de casa! Olha a gente aqui para mais um vídeo, eu sou o Oli. Eu sou o Dasha. E esse daqui é o canal Oli Dasha Pensando Alto. Bom, para quem viu algumas semanas atrás a gente fez um vídeo com as talvez 5 comidas mais cabulosas ou muito exóticas aqui do Brasil. E tem muita sugestão naquele vídeo que já dá para fazer uma parte 2. Olha esse meu Brasilzão! Estou aguardando parte 3 do vídeo de vergonha na TV brasileira. Ah, nossa esse também. Esse já dá para atualizar já, porque nesse quesito o nosso Brasil não decepciona. Acho que uma das únicas instituições que funcionam ainda nesse país é a associação de passar vergonha. Na TV? Em qualquer lugar, é que na TV tem registro. Na internet também. É que eu acho que tem mais glamour ainda na TV, né? Quando você passa vergonha na TV, são outros 500. Ah, entendi. Nossa, eu estou zero animada para esse vídeo de hoje, gente, desculpa. O de hoje? Ai, mas meu ânimo ainda está lá embaixo. Quer aproveitar, dar mais um gole de café antes a gente começar essa... Quero. Mas você nem falou o que a gente vai fazer hoje. Não tem nem bom dia direito. Primeiramente bom dia, né? Que a gente não dormiu junto. Estamos aqui no Café da Manhã, esse quadro que você já conhece, por ser um quadro onde a gente toma café da manhã e conversa com vocês. E o vídeo de hoje é especial porque ele é um patrocínio. Aliás, ele não é patrocínio, mas ele é... Participação. Ele está sendo possível, graças a um amigo nosso. É a câmera, né? Bicão. Manda beijo. Cadê o beijo? Manda um beijo. Não vai ser agora. Não. E aí esse vídeo está acontecendo. Ele é possível graças ao nosso amigo Cássio, que, ó, mandou uma embalagem hermeticamente lacrada. E, ó, pelo barulhinho dá pra sentir que é algo crocante que nos espera aqui dentro. Eu tô aqui, ó. Ó, arrepiada. Eita, nois. Nossa, mas para, por favor. Vai todo mundo provar dessa iguaria aqui hoje. E essa iguaria estava lá naquele vídeo. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha naquele vídeo também, que é a farofa de sá. Que eu acho que aí no título vai estar. A Dacia comeu formiga. Nesse momento ela não comeu ainda, mas ela vai comer a canhinha dela. Eu tô, 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 tô molha. Mas, amor. Só pra deixar claro, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um pavor de insetos. Ah, sim. Mas isso não é um inseto. É parte dele. Amor, é só, eu sei que, do que que é feito o inseto. E, tipo, não tem nada de carne lá. Tem só aquela coisa... Se bem, amor, que aí isso aqui seria um bom tema para o Diego, porque é um alimento riquíssimo em proteína, sabia? Sim. Tem 15% de proteína. Ele tem um baixo teor de gordura, altamente nutritivo. E para quem busca aí, né, nos seus macrobióticos diários, uma refeição para completar a sua cota de proteína, está aqui, ó. Essa é a pedida. Vai de farofa de Sá. Eu não sei aqui em São Paulo onde a gente encontra, mas eu acho que no... Principalmente ali no Vale do Paraíba é algo bem mais comum. Mas, é, o Cássio encontra direto no... Na fonte. No interior de São Paulo. Sim, mas é de onde ele vem. Estou falando aqui, na cidade de São Paulo. Tipo, se eu falo, estou saindo agora para comprar uma farofa de Sá. Eu não faço ideia para onde eu tenho que ir. Qual a direção que eu tenho que tomar. Mercadão Lava. Lá tem tudo. Não sei. Tem que perguntar, saber para quem perguntar. Então, não sei. Não vou confirmar, assim. Eu quero aquela, hein. Farofinha de Sá. A proibidona do Mercadão. Porque eu não sei nem como que é a regulamentação disso daqui. Como que é. Ou se tem, ou se precisa para vender no mercado. Porque isso aqui, ó. É caseiro. Isso aqui foi o nosso amigo que fez. Preocupado aqui não só com o nosso bem-estar, mas também com o conteúdo desse canal. Eu só lembro agora os bichinhos na mão dele. Mas, enfim. Você quer deixar aqui gravado as últimas palavras antes de você provar isso? Quero que você prove primeiro. Não, eu vou provar primeiro. Não seja por isso. Eu não tenho medo de ser feliz. Eu vou de encontro ao perigo. Gente, eu já peço desculpas pela minha reação e tal. Mas eu não quero ofender ninguém. É porque... É só porque é muito diferente para mim. Diferente demais. E ainda, né, o inseto é um negócio que a gente não come todo dia. Mas eu não entendo a questão cultural e tal. E eu não acho que... Eu tenho certeza que o gosto não é ruim. Como você tem certeza? Você tem que provar? Porque as pessoas comem, mano. Ah, isso é verdade. As pessoas lá na Noruega comem peixe podre. Na China, eles comem o... Ovo milenário. O que é isso, né? Não precisa de nada. Onde você mora aí nas regiões do Brasil? Tem alguma coisa parecida aqui com a parafixia de sá? Porque ela basicamente é o bumbum da Tanajúria. Eu não sabia, amor, mas é um bicho que pode viver até 14 anos. Sabia? Não. Eu não vou muito a fundo. Alguma formiga? Isso é vida demais. Imagina quanto acontecimento em 14 anos no formigueiro. E um dia já rola coisa pra caramba. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas. Deixa eu até já deixar aqui no jeito... Mais um gole aqui no... Tereré. Mas me disseram que lá no sul ele chamou de tererê e tá tudo certo. Então chama do jeito que o seu coração mandar. Lá vai, hein? Tô tensa, tô tensa, tô tensa. Caraca, mas ó... Não sei se vai dar pra ver se vai fazer o foco aí, ó. Vou tentar... Pra cima aqui, assim. E ele foi ligeiro. Ele ainda botou toda a farofa pra baixo. E deixou... Não, não, não. Nossa, o chá é bom. Ele tem um cheiro agridoce. Bom, vamos lá, né? E aí, você? Vou chegar pesado, ó. Uau. Vou chegar pesado que eu sou doideiro. Vou pegar um pouquinho da farofa também. Vamos lá. Cuidado, hein? Bastante, hein? O cheiro é forte, hein? Forte, cheiro de bunda de formiga. Tá, tá xingando até a mim o cheiro. Pra você, esse aqui, hein? Trocando-se a carinha do olho de prazer. Não, tá, não, tá ruim. E a sua lágrima saindo aqui. É gostoso. Prova agora. Vê se você acha gostoso. É crocante. É tipo castanha. Aqui, ó. Bocão, bocão. Bom ou ruim? Crocante, né? Igor provou. Igor provou. E o Leozinho também, né? Pode jogar lá no banheiro, se não quiser. E você gostou? O que é mais? Bom, vou falar que tá aprovado, viu? Tá aprovado? O Igor não aprovou. Foi cuspido. Tá vendo a gente falar sobre, né? Tá bom. Eu não vou ser tão generosa que nem você. Não, mas isso aí é só uma farofa. Mas ela tá chorando. Não, não. Tem que vir pelo menos 14 bumbumzinhos. Não, dois. Fechou. Não, mas ela tá grudando em si. Ai, ela tá toda grudando. Eu vou chorar. É sério. É sério. Cassio, tá aprovado, cara. Mó delícia. Ela é bem temperadinha, amor. Droga, eu não quero apresistir. Quer que eu coma mais um pedaço pra te encorajar? Não, você não me encoraja. É outra coisa. Você não me encoraja. Quer ter um cafezinho pra você dar uma olhinha depois pra... Eu sei. É que eu ouvi o som de você mastigando. Craque, craque, craque. Eu sei que eu vou ouvir dentro da minha cabeça o mesmo som. E aí, gostava gostoso? Não. Tô tentando na ar. Não, gente. O gosto não é ruim, não. Realmente parecia um cacastanho. É, é crocantinho. Delícia. Não, não é ruim, não. Não é. É que... É o medo, é o pano, o pavote. Se eu não tivesse esse pavote em inseto, em inseto grande principalmente... Essa é granola. Eu não teria essa reação. É que... Não sei. Se fosse arame, se fosse escorpião, eu teria a mesma coisa. Eu teria, tipo... Mesmo problema. É. Mas não tem um cheiro diferente. Tem um cheiro muito forte. O cheiro e o gosto são diferentes. Claro. Não é claro. Não, claro. Sim, porque não tem nada a ver esse cheiro com gosto. Não. E eu acho que também tem muito gosto de olho, sei lá. Não tem que estar fritado, né? Sim, pode ser. Agora eu não sei se esse óleo... Acho que a família não solta esse óleo. Se bem que ela acha que ela tem bastante gordura também. Da onde que ela tem gordura? Aqui, ó. 30% dela é gordura e 15% é proteína. Ixi. Então é olho próprio, será? Pode ser. Galera, quem comeu o Issa? Fala pra gente se eu... Porque eu, de fato, não sou especialista. Mas é um lance que impressiona. Nossa, ele impressiona muito. Não é, tipo, aquele rolê pra turista, só pra turista comer. A galera realmente come. Isso aqui é uma... Uma iguaria, ó. É o que a galera, meu... Come ali com a cervejinha, o acompanhamento, no... Não, não é ruim, não. Eu não vou comer só porque eu realmente tenho uma agressão muito forte. A mais. Mas não... Vou até mandar mais uma aqui pra vocês verem que não é conversa minha. Mas se fosse outra coisa com o mesmo gosto, eu comeria. É o meu problema tá aqui. Acho que lógico. Mas tá muito bem preparada. Parabéns, Cássio. A gente tá... Sequinho. Sequinho. Muito bom. É que o Cássio, ele curte essas coisas. Compra Issa. E ele fala que as crianças que vão colher. Uhum, vão atrás. Muito legal. Nossa, eu tô tentando agora lembrar o que que eu poderia retribuir com uma coisa assim, tão esquisita quanto. Ah, e não tô... Não vem nada na cabeça. Não vem nada além de... O... Banho de porco salgado. Sim, mas se eu comi, não é tão absurdo. Sim, mas eu acho que é esquisito quando a galera, tipo, estrangeiros venham a gente comendo banho de porco salgado, que nem é cozido. É só banho mesmo, né? É só salgado. Doideira. É, tipo, curtiram o salgado. Os cardiologistas vão à loucura. Então, o cardiologista fala que é uma coisa muito boa, muito rico. Ele é... É que eu não sei se a gente grava som ou a gente deixa ele distraído. É. Essa é a grande... Que esse barulho é o mesmo telefone. Tem ouvido de fone, é uma merda. Gente, desculpa. É o Leo brincando e se a gente distrair ele, ele vai subir aqui na mesa e vai fazer um show. Ah, mas o que mais? Você lembra de alguma comida que te chocou? Chocou, chocou? Língua. Não, de boaça. Geléia de carne. Acho que isso porque... Era o contrassenso pra mim. Nossa, não. Essa cara que eu fiz é que eu lembro da geléia de carne mesmo. Porque na minha cabeça, você precisa esquentar aquilo ali. Uhum. Porque é o mesmo aspecto de você colocar a carne cozida na geladeira. Quando você vai pegar ela, ela tá dura, né? Ela tá parecendo uma gelatina mesmo. Parece que você tá comendo aquilo ali. Uhum. E nem a moçada salva. É, então. Aí já é questão totalmente cultural. Porque pra mim é aceitável. Claro. É aceitável ou eu tô sendo, tipo... É gostoso pra mim. Eu gosto. Não, mas eu tô tendo que lembrar aqui o que mais de... Sei lá. Acho que aquele peixe salgado... Eu não sei se ele seria muito estranho. Eu só não gostei mesmo. Achei... Qual? Aquele peixe salgadaço. Que nem a galera comprando... Ah, é um secão? É, mega seco. Tipo, no sal. Porque eu acho que ele lua, tipo, extremamente salgado. Só sal, né? É só sal. Aí pra mim não tem graça. Aham. E aí com o peixe, geralmente o peixe ele é mega delicado. A carne, né? A carne dele é mega delicada. A carne dele é... Parece que ele tá esperando, né? Eu falar pra jogar. A carne dele é mega delicada. O sal toma muito e, cara, aí o cheiro não é nada bom. O cheiro é fortíssimo de peixe, mas é tão típico você ver, tipo, os vilarejos de pescadores, esses peixes ficando no sol com sal. Eu acho que eu acho que é um jeito muito antigo de conservar peixes. Sim, sem dúvida. A carne de cavalo. Achei um rolê ruim também. Carne de cavalo, sim. É ruim. É muito forte o gosto do cavalo. É. Mas é que é diferente um pouco. Você acha na Rússia carne de cavalo, mas não é comum. Não é, tipo, da cultura russa comer cavalo. É da cultura muçulmana, mas a gente tem muito muçulmano na Rússia. O que mais que tem, então? Ova de peixe, talvez. É, que isso é coisa de rico. Eu só não curti, mas... Não, mas tem ova de pobre. Tem ova barata. Não, é porque pra gente aqui o caviar, ele é sempre... É que caviar é preto, mas a ova, assim, a ova... Ah, eu achava que chamava de caviar também. Eu também achava, mas aí depois eu descobri que caviar é só... É só o da de beluga. Entendi. Estujão, beluga. É, quando eu falo beluga, não é a baleia. Ah, a galera acha que a gente tá falando de baleia. Não, gente, beluga é um tipo de esturjão também. Bom, gente, esse café da manhã agora eu vou terminar esse potinho aqui. Inteiro. Inteiro. Siga a gente no Instagram, gente, esse mês de dezembro a gente quer colocar bem mais vídeos no nosso canal. Até vão ser os vlogs, ou ele vai fazer um home office divertidíssimo aqui. É verdade. E vocês provavelmente já assistiram esse home office. Ainda não, só no dia? Sim, só no dia. Então, show. É um vlog, vlogzão online. Verdade. Mas aí eu não vou estragar a surpresa, não. Que surpresa? Vocês já assistiram? É isso, pessoal. Eu quero mais rolês gastronômicos. Agora eu fiquei mais encorajada. 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 E calejada. E curada. E curada. Quero mais rolês gastronômicos. Bora de rolê gastronômico, então. Vamos buscar esses... Aham, você já comeu? Não. Eu sei onde tem aqui em São Paulo, e é gostoso. Você tem problema com rã? Acho que não. É um inseto? É, um anfíbio, né? É isso. Kuvá, kuvá. É. Vamos chamar de kuvá, kuvá. Como que faz o rã, não? A rã não faz muita... Como que faz ela? Eu sei o que faz o sapo. Ah, rã e sapo são coisas diferentes? São coisas diferentes. Ah, qual que é a diferença? Que uma a gente chama de rã, outra a gente chama de sapo. Eu acho que sapo tem veneno, se não me engano. Ela tem uma glândula com veneno. Todo sapo? Todo tipo de sapo? Não, a rã não tem. Ou a rã não tem? Cadê os biólogos de plantão aí? E agora a rã é tipo de sapo, ou são coisas diferentes? Talvez então eu não seja. São os dois anfíbios. Não vou ter que apelar pro Google, peraí. Eu não vou dormir assim. Ah, enfim. Mas pra gente todos eles fazem kukwá. Sapo, rã? E aqui o que é croc, croc, croc? Faz o quê? É, timbalaê eles fazem. Ei, macarena. Timbalaê. Você vai dizer assim, ó, tem sapo aqui, hein? Quando vejo o sol beijando o mar. Você fala, ih, tem pirareca junto. Timbalaê. Não é Brasil, todo mundo é muito musical aqui. É, então você fala, ih, tem um lago aqui perto, né? Tá rolando. Timbalaê. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Seguem a gente no Instagram, né? Até a próxima. É verdade, nosso Instagram tá aqui aparecendo na tela pra vocês e rola bastante coisa lá que não aparece aqui. E se surgiu a oportunidade de provar uma farofinha de sá... Pode provar, se você não tem pavor de inseto. E se você tiver também aqui, ó. Deixa a prova viva de que provou e tá bem. Tudo é possível. Basta acreditar. Acredite nos seus sonhos com a formiga. Esse é o recado de hoje do final desse vídeo. Fechou? Ficou um cheiro de farofa de sá na casa, né? É. Eu sei, a galera vai falando, nossa, a Dasha até chorou, eu não precisava comer. Que exagero, né? Ah, que exagero. Mas, gente, é isso. Eu faço muita coisa sem a minha vontade, mas depois dá tudo certo. Tá vendo? A dedicação total a você. Ih, não, isso é outra marca. Eu não posso falar isso, não. Eu não posso falar isso. Obrigado.